Salute da Littalia, nel amor de Cristo Jesus. Ser pastor e ter um chamado missionário é um privilégio e uma grande bênção de Deus. Fazer parte da Junta de Missões Mundiais é ampliação deste benefício para a minha vida. Em outras palavras, é como esta cereja sobre o bolo. E aliás, bolo nos lembra de aniversário, não é mesmo? Eu sou Fabiano Nicodemo e sou o teu missionário, o missionário das igrejas batistas do Brasil, através da Junta de Missões Mundiais. No dia 27 de junho de 2020, a Junta de Missões Mundiais está comemorando 113 anos de existência. Ao longo desse tempo, a Junta de Missões Mundiais tem sido um instrumento de Deus, a serviço do reino de Deus, a serviço da nossa, da minha, da tua igreja, para cumprir o grande mandamento de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Mestre. E ao longo desse tempo e de toda a sua história, a Junta de Missões Mundiais atravessou momentos realmente difíceis, momentos de crises mundiais. Como, por exemplo, nós podemos pensar, já no início do século XX, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, a gripe espanhola de 1918 a 1920, a quebra da bolsa em Nova Iorque em 1929, podemos pensar na grande depressão econômica que aconteceu na década de 30, infelizmente de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. Mas, apesar disso, a Junta jamais perdeu o foco. E as nossas igrejas continuaram a enviar missionários para o mundo que é o campo para levar os povos ao Senhor Jesus. E hoje, a nossa situação não é melhor. Nós estamos passando por um tempo de grande crise mundial. Eu nunca fui missionário em tempo de pandemia. Temos esse Codre 19, nosso país está sendo assolado. E eu posso dizer, não é uma frase pronta, mas nós não estamos em crise. Eu e você, nós estamos em Cristo. E nós podemos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele falando aos discípulos, Ele diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que nem mesmo as portas do inferno poderiam prevalecer contra a igreja do nosso Senhor Jesus. Hoje, nós podemos dizer que o contexto de 2020, muita coisa mudou. Muita gente tem usado a expressão que nós estamos num novo normal. Muita coisa mudou, mas a nossa missão não mudou. Nosso objetivo é sempre fazer discípulos e alcançar vidas e nações que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Pare um pouco e reflita, agradeça ao Senhor Deus comigo. Nós estamos em 85 países e a junta, você e a tua igreja, nós temos através do Senhor e do seu intervento e serviço da junta, mais de 2 mil missionários. E esses missionários precisam continuar no campo missionário, servindo o Senhor Jesus. Nós não podemos voltar, nós temos uma missão para cumprir. E a propósito de não poder voltar para a base, imagine-o este avião, este caça, que não podendo retornar à sua base, ao seu aeroporto, ele precisa ser reabastecido em pleno voo, porque ele tem uma missão para cumprir. Pois bem, a vida de um missionário não é diferente. Pode ser uma boa ilustração para que eu e você compreendamos que o missionário e todos os mais de 2 mil missionários da junta, da tua igreja, os teus missionários, precisam continuar. Eu, pessoalmente, como os meus irmãos e irmãs da obra de missões, nós não podemos voltar para a base, mas nós precisamos continuar a cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, a levar a pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, muita coisa ainda precisa ser feita. E eu preciso que você saiba hoje, na verdade, que você, mais do que saber, você possa responder, se você quer hoje ajudar a transformar o mundo com a alegria de Jesus Cristo. A junta, a tua junta, está aqui para servir. A tua junta está aqui para mobilizar. A tua junta está aqui para ser um instrumento das igrejas batistas do Brasil, para conectar as pessoas através de Jesus Cristo, para transformar as comunidades, impactar as nações através do Evangelho. Existem, pelo menos, três coisas que você precisa e pode fazer. Você pode orar. Você precisa orar. Nós precisamos de muita oração. Você pode ofertar. Existem muitas maneiras pelas quais você pode ofertar. E você também pode ir orar, ofertar e ir. E nós sabemos que nós precisamos fazer isso no tempo bom e no tempo ruim. No tempo de tranquilidade e no tempo de pandemia. No tempo de abundância e no tempo de carestia. E nós seremos sempre chamados para responder o chamado do Senhor. A questão é que se hoje você quer reafirmar o teu compromisso com a obra de missões mundiais, seguindo adiante na obra de Jesus, você pode fazer essa escolha hoje. De continuar segurando as cordas, de reabastecer para que a obra possa continuar. E os missionários possam avançar. E você, juntamente com a sua igreja, no amor de Deus, no poder de Jesus Cristo, nós possamos alcançar mais vidas para o Senhor Jesus.